Fala família palmeirense, tudo beleza? O nosso ex-camisa 9 Cristaldo, que vestiu nossa camisa entre 2014 e 2016 e ficou conhecido na época como nosso talismã, pois mesmo sendo reserva, sempre entrava em campo e fazia seus gols. Deu entrevista para o jornalista da UOL André Hernan e falou um pouco sobre o amor pelo nosso verdão e sobre a rivalidade com o Corinthians. Confira. Corinthians e Palmeiras ou raça independente? É, não, Corinthians e Palmeiras. É, é diferente? Mesmo lá no raça, sendo na mesma rua ali. Ah, isso é muito difícil isso, mas eu acho que o Palmeiras e Corinthians é mais popularidade, né? Raça independente é mais... Bairro. Bairro, sim, mas sai na rua assim, os caras te encontram aí do lado. A gente tinha um jogo que ganhamos, ficamos no busão. O campo está aí 70 metros. É do lado. É uma loucura. Pelo simples fato de ele ter te levado para o Palmeiras? Ah, não, não. Não, 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 não. Porque ele me falou muitas vezes como pai, né? É. Ele me falava mesmo como pai, mesmo na base do Beli, quando eu saí, ele falava muito como pai e o que ele falava chegava muito no meu coração. Essa aqui é pauleira, hein? Não é. Valdívia ou Dudu? Nossa, gosto muito dos dois. Mas vai ter que escolher um, vai ter que escolher um. Nossa, Dudu é uma grande figura, acho que é uma das figuras principais da história do Palmeiras, né? O mesmo Valdívia também, mas... Com Valdívia eu tinha mais no dia a dia, ele me abraçou muito quando eu cheguei aqui no Palmeiras, porque... compartilhei muitas coisas com eles, tanto dentro como fora do campo, né? É... ficaria com Valdívia. Valdívia. Brasileirão ou Campeonato Argentino? Facinho, hein? Nossa, esse é o... Você tem direito a... Argentino. Ah, é argentino? Sim. Eu achei que você ia escolher um brasileiro. Não, não, não. É? Gosto muito do Campeonato Argentino, muito pegado, muito... Aqui, na verdade, o Campeonato Brasileiro tem muitos times grandes, né? Uhum. Você... Dez jogos que são clássicos, assim, são times grandes. Campeonato Argentino, você vai jogar lá, jogar contra times mais que são fora do Buenos Aires, os caras desligam a luz, sabe? Chega lá, mais Barça. Uhum. É o que eu gosto, né? Uhum. Chega lá, tem pouco espaço da linha. Chega lá, a bola sai fora, vai pegar a bola, os caras desligam, desligam tudo, tudo. É raiz mesmo, né? Nossa, mesmo raiz. Eu gosto muito disso, né? Palmeiras ou Racing? Não, Palmeiras. Palmeiras, né? Palmeiras, sim. O Palmeiras é o grande time da tua vida, né? Sim, Palmeiras foi... Acho que sim. Pra mim foi o melhor clube, em todo sentido e onde eu fui feliz também, né? Uhum. Eu fui muito feliz. É... Por isso que eu escolhi o Palmeiras. É, e pra fechar, uma que a gente faz sempre pros argentinos, mas aí é mais molezinha. Messi ou Maradona? Pra mim é Messi, né? É Messi? Messi. Eu jurava que você ia falar Maradona. Não, não, não. Pra mim é Messi porque... Na verdade, Maradona é todo mundo, né? Eu conheço o que ele fez pelo futebol, pela Argentina. Mas eu sou mais Messi a causa do que o Messi fez no futebol durante muito tempo, né? É, né? E foi um auge muito tempo. 15 anos no auge na Elite, tanto ele como Cristiano Ronaldo, né? E, às vezes, é muito tempo. Você se trif業? OK. Então... Eu vengano aqui... Então...